As coisas que aprendi nos discos Quero lhe contar como eu vivi E tudo que aconteceu comigo Viver é melhor que sonhar E eu sei que o amor é uma coisa boa Mas também sei que qualquer canto é melhor do que a vida de qualquer pessoa Pode apodir se gostar, tá bom? Por isso cuidado, meu bem Há perigo na esquina Eles venceram E o sinal está fechado pra nós Quem somos jovens Para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua É que se fez o seu braço, o seu laço, a sua voz Você me pergunta pela minha paixão Digo que estou encantada com a nova invenção Eu vou ficar nessa cidade, não vou voltar pro sertão Pois vejo vir vindo no vento Chega a nova estação Eu sei de tudo na ferida viva do meu coração Já faz tempo eu vi você na rua Cabelo ao vento, gente jovem reunida Na parede da memória Na parede da memória Essa lembrança é o quadro que dói mais Minha dor é perceber Minha dor é perceber Que apesar de termos feito tudo, tudo, tudo fizemos Ainda somos os mesmos que vivemos Ainda somos os mesmos que vivemos Como os nossos pais Nossos ídolos ainda são os mesmos E as aparências não enganam, não Você diz que depois deles Não apareceu mais ninguém Você pode até dizer que eu estou por fora Ou então que eu estou inventando Mas é você que ama o passado e que não vê É você que ama o passado e que não vê Que o novo sempre vem Hoje eu sei Que quem me deu a ideia De uma nova consciência e juventude Tá em casa Guardado por Deus Contando o que uma é tal Minha dor é perceber Que apesar de termos feito tudo, tudo que fizemos Ainda somos os mesmos e vivemos Ainda somos os mesmos e vivemos Ainda somos os mesmos e vivemos Como os nossos pais É isso aí, gente Viva o amor! Valeu! Até daqui a pouco! Obrigada, Helena Roxa!